Música Oferecimento Auto Plus Renault, sempre o melhor negócio Paralela à movimentada Avenida Rubens Ribeiro da Silva se estende em seus 800 metros a rua Alinor Vieira Corte Que homenageia o sétimo prefeito que governou Canoinhas de 1936 a 1944 Antes de entrar para a política, Alinor foi professor público Por isso, uma de suas prioridades era a alfabetização, as finanças e a orientação pública Uma de suas frases memoráveis dizia Sem alfabetização não se pode existir progresso duradouro Foi no governo de Alinor Vieira Corte que foi construída a Praça Lauro Miller Que tem o conhecido Monumento da Cuia Marco da época em que Canoinhas mantia sua economia pela extração de erva mate Música Música